Nesta quinta, Letícia Sabatella é a apaixonada de Niterói. Deixa com a mãe, Vitória, e tenta não atrapalhar. As divertidas loucuras de uma mulher capaz de tudo para tentar reconquistar o ex-marido. Se Deus te deu, Deus te devolve. Nesta quinta, depois da grande família, tem a apaixonada de Niterói em As Brasileiras.